A sessão de atividades culturais da USP Ribeirão Preto realiza em parceria com a FAPETEC o evento Prós e Poesia. Camila, nos dê mais detalhes sobre o evento. Olha, esse evento acontecerá todo mês com um escritor tema. O tema desse mês será Álvares de Azevedo. Nós teremos no dia 23 um laboratório literário, que as pessoas poderão vir e participar às 16 horas. Não é necessário inscrição, elas podem vir diretamente aqui na sessão de atividades culturais, Rua Pedreira de Freitas Casa 4, dentro do campus da USP, e participar. E na quinta-feira, dia 25, teremos o sarau, em que as pessoas poderão apresentar os seus trabalhos e participar desse sarau. Quem quiser informações sobre divulgações dos eventos da sessão de atividades culturais, pode mandar um e-mail para o dicacultural.pc.usp.br e cadastrar seu e-mail para receber a programação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL